É rapaziada, boa pra nós Aí pra você que não me conhece, meu nome é Hugo Reis, só salvinho rapa Pra você que já conhece aí, tamo junto Rapaziada, deixa eu dar um aviso pra vocês primeiramente O WhatsApp do canal tá na descrição aí, só procurar E na descrição também vai ter o link da rifa mano Dois capacetes aí por apenas 10 reais Faltar só 90 números, fechou? Se você quiser comprar aí você vai ganhar um AGV Blade e um Axis mano Por 10 conto mano Ou 1.500 reais na conta, fechou? Faz uma cota que eu não sei com a Start mano Faz uns 3 dias já Mas tá ligado Rapaziada mano, vim esclarecer uma dúvida aí que Muita gente me pergunta Que é o seguinte mano É... Por que que eu não posto grau todo dia mano? Rapaziada, eu não posto grau todo dia porque... Eu trampo mano Cês acham que eu tenho a vida a ganha? Que sou rico? Tá muito enganado Pivete Eu não posto porque é o trampo mano Simplesmente... É... Eu não dou grau todo dia mano Se eu desse grau todo dia era só gravar, tá ligado? Mas não é todo dia que eu vou treinar mano Eu tenho minhas responças em casa Tenho minha loja Tenho meus bagulho do Instagram pra fazer Tá ligado? Então não é todo dia que eu tô na bala Sempre que eu vou dar grau Eu gravo 3, 4 vídeos no mesmo dia Então dá a impressão De que eu vou todo dia, entendeu? Porque tipo assim Um vídeo de... Um dia de treino Eu faço render 3 vídeos mano Um indo pra Rua do Grau Um na Rua do Grau E um voltando Hoje é dia de prova mano Hoje é dia de prova Dos caras da moto mano Espero que os caras passe velho Nossa, é lá dentro agora mano Dentro do estádio Cê é louco mano No dia da minha prova Foi bem aqui também Fiquei como Pra quem não sabe Eu sou habilitado rapaziada Habilitadinho Passei tudo de... De primeira Passei tudo de primeira rapaziada Habilitado tranquilo Então rapaziada Eu não posto vídeo de grau todo dia Porque mano Eu não dou grau todo dia Se não era bem mais fácil No último treino mano Eu fui raspar o kit A moto jogou moleque Aí eu bati o pé com tudo assim Pra não cair Tá ligado? Só que eu não bati o pé Certinho Eu bati o pé torto mano E aí eu torci meu pé Eu nem postei Tá ligado? Porque É meio foda Você ficar postando só Coisa ruim Parece que Você quer ficar Pegando Mídia em cima de coisas ruins Sabe? Ai eu bati a moto Ai aconteceu isso Ai eu torci meu pé Ai eu tô com gripe Tem youtuber que é só desgraça Porque É engraçado mano O pessoal te acompanha Tudo Mas se você postar um vídeo Comprando um bagulho Sei lá Ah vídeo comprando uma moto Vídeo legal né De conquista Tá sei lá 50 mil visualização Aí você fala lá Bati minha moto E minha moto deu PT Dá meio milhão de visualização O bagulho é louco mano O bagulho é doido mano O pessoal te segue Mas gosta de ver a desgraça Vem Tá suave Segunda ela sobe Nossa Muita gente me pedindo Pra jogar 190 Mano É embaçado rapaziada Muita 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 Gente Fingindo Mano Joga 190 Joga 190 Joga 190 Tem até uma loja Mano De retífica Esses bagulho Ele falou assim Hugo É Nós acreditamos No seu trabalho Pai Pum Se você quiser jogar 190 na sua moto Você liga pra gente Que A gente faz o corre A gente faz o trampo Falei caramba mano Mas mano Se tem uma coisa Que eu não gosto Rapaziada É motor fuçado mano Querendo ou não 190 Já é um motor Meio que fuçadinho né mano A menos que eu pegar o motor De 190 do AXRE completo E jogar na minha start Aí é outra história Mas geralmente O pessoal faz 190 Pega o motor de 160 E só muda a parte de cima Tá ligado E isso é motor fuçado Você tá fuçando o seu motor Mano Pode falar Pode falar aí É difícil ficar bom mano É difícil ficar bom Todos os parceiros Todos Sem exceção Sem Não Todos com uma exceção O Eder Até hoje Que colocou 160 Tirou Eu troco ideia Com os caras O dia todo Eu vou falar o motivo né Os caras não postam Então eu não vou falar Mas todos Tirando o Eder Tirou 190 da moto Mark Jr Guia 80 Outros mano Que não tem Youtube Vocês não vão conhecer Mas todos 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 Sem exceção Tirou 190 Na moto Colocou Gostou A moto ficou forte Pai pum Depois tirou Entendeu Então eu não vou colocar Na minha moto Rapaziada Desistam Mano É bom acordar cedo Você pega o correio vazio Os quebradas daqui Saibam como que é esse correio Mano A fila vem até aqui embaixo Mano Acordei cedo hoje Mano Só pra conseguir fazer Os envios da minha loja E a minha loja O link vai estar aí Na descrição Rapaziada Se você quiser www.favelavence.com.br É minha loja E olha o meu adesivo Do canal Hugo Reis Quem me trombar na rua É só pedir Que eu dou de graça Esse adesivo Fechou rapaziada Deixa eu encostar no correio Aqui Deixa eu trabalhar E é nóis Ficar com Deus Até o próximo vídeo Ficar com Deus